Olá meus amigos, voltamos com a leitura do livro de Emanuel, psicografado por Chico Xavier, que se chama Calma. E hoje nós temos uma palavrinha maravilhosa, que todos vocês devem já estar bem acostumados com ela, que é relacionamento. E aí o Emanuel vai dar várias dicas pra gente nessa área, vamos ficar bem atentos, hein? Ele fala o seguinte, Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem, nem caminha para o bem, sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência, nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama aos amigos sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao seu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demandem. Nos momentos de mudanças e renovação para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando porque, pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu e os que se afastam de ti voltarão depois com mais força de amor a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora. Somente perde os seres queridos aquele que possivelmente os procura quando se fazem distantes. Porquanto, quem ama, ama sempre. E de tal modo, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais deles se afastará. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.